Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta semana nós vamos continuar apresentando os recursos da Collection View Então nesta semana nós veremos como configurar o layout de apresentação dos itens em uma Collection View Para isso nós vamos usar a propriedade Items Layout e definir o layout dos itens na Collection View Usando essa propriedade nós temos quatro opções A criação de uma lista vertical definindo o valor da propriedade como Vertical List Esse aqui é o valor padrão e aqui nós teremos uma lista de coluna única que cresce verticalmente Definindo o valor Horizontal List nós teremos uma lista horizontal Ou seja, uma lista de linha única que vai crescer horizontalmente Podemos ter também uma grade vertical definindo o valor Vertical Grid para a propriedade Items Layout E definindo o número de colunas Aí nós teremos uma grade com várias colunas que vai crescer verticalmente E a última opção é uma grade horizontal definindo o valor Horizontal Grid e o número de linhas Com uma grade de várias linhas que vai crescer horizontalmente Uma outra forma de obtermos os mesmos resultados é usar a propriedade Items Layout no código XAML E para as linhas vertical e horizontal usar a propriedade Linear Items Layout E em Orientation definir o valor Horizontal ou Vertical E aí nós podemos também definir o espaçamento entre os itens usando a propriedade Item Spacing Já para um layout de grade nós podemos definir em Items Layout a opção Grid Items Layout Definindo a orientação vertical ou horizontal E aqui o número de colunas ou linhas é definido pela propriedade Spam E aqui nós podemos também definir o espaçamento entre os itens usando a propriedade Horizontal Item Spacing Ou Vertical Item Spacing Então agora vamos ver isso funcionando na prática Eu vou abrir o nosso projeto criado na semana anterior Chamado de MAUI Collection View E aqui eu vou definir na pasta Views dentro da pasta MVVM Uma nova View que eu vou usar para apresentar aqui a configuração dos itens na Collection View Então selecionando Project Add New Item Eu vou marcar a opção aqui NETMAUI Selecionar NETMAUI Content Page E aqui definir o nome como Layout View.ZAML Layout View.ZAML Então aqui eu vou ter que definir aqui no arquivo CodeBehind A vinculação com o Binding Context Usando a mesma ViewModel que é produto ViewModel Que foi definida na semana anterior Então aqui eu tenho que criar uma instância Essa ViewModel, olha, ela vai me gerar uma coleção de produtos Usando o Observable Collection Para eu poder exibir na Collection View Então definindo aqui a vinculação entre a minha ViewModel e a View Através do Binding Context Agora eu posso vir aqui no código ZAML E definir o código da Collection View Eu vou me basear na Collection View definida aqui Vou criar uma Collection View usando o Item Source Fazendo a vinculação com produtos Que é a minha lista de produtos Como uma Observable Collection Então aqui no código ZAML eu vou usar este código Estou definindo aqui uma Collection View Vinculando a minha lista de produtos Usando a propriedade Item Source Criando um Item Template E no Data Template eu criei um frame Com o tamanho aqui Definindo uma altura e uma largura E um Vertical Stack Layout com uma ViewImagem Vinculada à minha propriedade Imagem Para exibir a imagem do produto E uma Label Onde eu tenho a propriedade Text Vinculada à propriedade Nome do produto Então eu vou ter um frame que vai exibir a imagem do produto E o nome na minha Collection View Então agora eu preciso vir aqui em Appzar meu ponto CS E definir aqui a minha página principal Como sendo a minha Layout View Que é a View que eu acabei de criar Então eu vou executar Eu vou trazer aqui o emulador E nós vamos ver aqui a renderização Da nossa Collection View E vamos fazer a configuração dos itens Usando a propriedade Items Layout Então eu vou deixar aqui na Collection View E vamos aguardar a renderização Ele está renderizando Então por padrão Eu tenho aqui as imagens dos produtos E o nome A imagem e o nome Então observe que eu não usei a propriedade Items Layout Mas ela já exibe na vertical Esse aqui é o valor padrão Então agora eu vou definir aqui A propriedade Items Layout E agora eu vou definir aqui Usando a opção Horizontal List Fazendo isso, olha Agora percebe que eu tenho uma lista horizontal Então Vertical List é o padrão E Horizontal List Seria a outra opção de lista horizontal Como eu estou mostrando aqui agora A outra opção seria Eu definir um layout como uma grade Então para isso eu vou usar Vertical Grid E observe que eu tenho que definir também aqui Colocando uma vírgula O número de colunas Que são duas colunas Posso definir com duas Posso definir com três colunas Olha Como eu estou mostrando aqui agora Então essa seria a grade vertical Posso definir também a grade horizontal Horizontal Como eu estou mostrando aqui agora Então essas são as opções Usando aqui a propriedade Items Layout Eu posso obter o mesmo resultado Definindo aqui, dentro de Collection View A opção Collection View Items Layout E aqui agora, olha Eu posso definir Linear Items Layout Orientation Horizontal Então aqui eu vou ter a orientação horizontal Posso definir aqui, ó Vertical Que é o padrão E aqui eu também posso definir aqui A propriedade Item Spacing Definindo aqui, ó O espaçamento entre os itens Aqui eu estou definindo um valor de 50 Aqui um valor de 10 Então esse seria para o layout linear Posso definir também Removendo aqui Items Space Em vez de Linear Items Gridding Items Layout Como horizontal E aqui Spam igual a 2, olha Eu vou ter duas colunas na horizontal Posso fazer a mesma coisa na vertical Com duas Com três colunas E aqui eu tenho a possibilidade de definir aqui Horizontal Item Spacing Vou definir aqui um valor de 50 Que é o espaçamento entre os itens Tá vendo? Então posso fazer isso na vertical Ou na horizontal Definindo o número de colunas Usando aqui, ó Propriedade Spam E definindo aqui o espaçamento dos itens, né? Eu vou retornar aqui para o Linear Items Linear Items Vou definir aqui vertical Aqui não tem o número de colunas, né? E aqui eu estou tendo, olha A orientação vertical Então uma outra coisa que eu posso definir aqui, ó É um cabeçalho e um rodapé Usando as propriedades header e footer Para fazer isso Basta eu definir header e uma string Footer e uma string Como eu estou mostrando aqui Além disso, eu posso customizar o cabeçalho e o rodapé Definindo aqui, ó Uma collection view header E aqui eu defino um layout mais apurado Mesma coisa eu posso definir aqui para footer Estou fazendo uma customização Aqui eu só vou exibir uma string E aqui eu posso definir um layout mais complexo Como eu vou mostrar a seguir Então retornando aqui, ó Tendo o meu emulador aqui, ó Eu estou no início da lista, né? Então eu vou definir aqui, ó A propriedade header Vou colocar aqui, ó Produtos Observe que, olha Produtos já apareceu aqui, ó E vou definir a propriedade footer Como, por exemplo Fim da lista Então se eu vim aqui, ó Eu vou ter aqui na exibição, ó O fim da lista Produtos, olha Atualizou agora Produtos e fim da lista Aqui seria o header E aqui seria o footer Então vamos agora customizar isso Criando aqui, ó Logo após aqui o itens layout Eu vou criar então agora, ó Uma collection view header E vou definir um header aqui Para essa collection view Mais apurado Por exemplo Eu vou definir aqui Um frame Com uma cor de fundo Usando aqui, ó A cor primary E uma label Com text products Com uma cor branca Texto alinhado ao centro E uma fonte larga Então olha aqui, ó Tá aqui o meu cabeçalho, ó Que tá exibindo o texto produtos Numa cor primary Que é essa cor aqui Na fonte large Alinhada ao centro E posso definir também, olha Um collection view footer E aqui eu vou definir Um horizontal stack layout, olha E se eu for pro final da lista, ó Fim da lista, tá vendo? Fim da lista Em negrito Usando o tamanho title Alinhado ao centro Então olha, aqui eu tenho O header E aqui eu tenho o footer Então aqui seria Uma customização Também eu posso fazer Isso para Definir um layout melhor Aqui para a minha collection view Então vejamos agora Uma outra propriedade Que vai ser O selection mode Então por padrão A seleção Na collection view Ela está desativada Agora eu tenho a propriedade Selection mode Onde eu posso definir A opção single Que vai indicar Uma seleção única Ou multiple Que vai permitir Que eu faça Várias seleções De itens Da coleção Então além disso Eu posso usar O evento Selection change Que vai ser disparado Quando um item For selecionado E quando essa propriedade Selected item For alterada Indicando que houve Uma seleção de um item Então eu defino A propriedade Selection mode Onde é que eu posso usar Single ou multiple Defino o evento E no evento Eu posso Tratar a seleção Posso obter O item que foi Selecionado Anteriormente E o item atualmente Selecionado Através aqui Do tratamento Do evento Quando ocorrer Uma alteração Que vai ser disparado Quando o item For selecionado Então vamos ver isso Na prática Eu vou vir aqui Trazer meu amulador Aqui Vou parar o nosso projeto E vou definir aqui O modo de seleção Vou vir aqui Selection Mode Então observe que eu tenho As opções Multiple Noni é o padrão Single Vou inicialmente Definir single Aqui E já vou definir aqui O selection change E vou criar o evento No code behind Então com isso Eu defini o modo De seleção Como single Vou poder selecionar Um item E estou tratando isso No código behind No arquivo Code behind Então eu vou lá No arquivo code behind Layout view Ele gerou aqui E eu vou definir O código Para me obter Através do objeto E A seleção anterior E a seleção atual Agora executando Nós vamos ter O seguinte resultado Então quando eu clicar aqui Eu selecionei Então eu vou colocar Um breakpoint aqui E vou selecionar Ele parou aqui O anterior Dragon Ball Está vendo? E o atual Eu tinha clicado No Rebon Vou mandar ele continuar Então eu havia selecionado Esse Selecionei esse Então o anterior É o Rebon E o atual É o Dragon Ball Se eu mandar continuar Ele selecionou O Dragon Ball Então se eu tirar O breakpoint Olha Observe que eu só posso Selecionar um item Por vez Ele me destaca O item selecionado Com o fundo Laranja aqui E eu consigo obter Aqui os itens Que foram selecionados O item anterior E o item atual Agora Vamos retornar aqui Para Layout View No código XAML E vamos definir aqui Como Multiple Então agora Olha Eu vou poder definir Mais de um item Eu vou parar aqui E vou executar novamente E nós vamos ver O resultado aqui Vamos voltar aqui Para o Code Behind Então agora Eu posso selecionar Um, dois Vou colocar um Breakpoint agora Olha Vou selecionar um terceiro Olha aqui Ele parou aqui Olha o anterior Eu tinha dois itens Selecionados Está vendo? O Dragon Ball E o Rebon E o atual É o item que eu acabei De selecionar Que é o Graviton Exatamente isso Vou mandar ele continuar Olha aqui Os três selecionados Então é assim que funciona O Selection Mode Na Collection View Então agora eu vou apresentar Um outro recurso Da Collection View Que é a propriedade Empt View Nós podemos definir Essa propriedade E ela vai fazer O seguinte Ela vai representar A View que vai ser exibida Quando a propriedade Item Search For nula Ou quando a coleção Especificada aqui Em Item Search For nula ou vazia E o valor padrão É nulo Então por exemplo Vamos supor que eu tenho aqui A definição de uma Collection View A vinculação com uma coleção De produtos Se por acaso Essa coleção for vazia Eu posso definir Um Empt View E definir uma String Sem dados Então vamos fazer Inicialmente Essa abordagem Eu vou vir aqui No meu projeto Eu vou pará-lo Então para simular isso Eu vim aqui Na minha Main Page Eu tenho aqui Essa Collection View Vamos definir aqui Em App XAML Main Page Como principal Main Page Então agora Eu estou trabalhando Com uma Main Page Aqui para mim Poder definir Um Item Template Mais apresentável Aqui Eu vou criar Um Item Template Aqui E vou estar exibindo Aqui o texto Alinhado ao centro Estou vinculando Com a propriedade atual Que é a String Que são os nomes Dos times Estou definindo Um tamanho maior Uma cor Bold Então se eu executar Olha Inicialmente eu tenho Esse resultado Eu vou ter a renderização Aqui Da minha lista de times Certo? Olha aqui Então eu criei Esse Item Template Para ele poder exibir Assim, dessa forma Aqui Então vamos supor Que agora Eu vou comentar Aqui os itens Da minha coleção Então aqui é vazio Eu não tenho nada Para mim ter alguma coisa Aqui para exibir Quando isso ocorre Eu posso definir Aqui Em Pet View Vou colocar aqui Sem dados Olha aqui Sem dados Para exibir Olha aqui Sem dados Para exibir No meu emulador Então é assim que funciona Essa propriedade De Em Pet View Acontece Que eu posso Customizar Essa propriedade Eu posso definir Uma Collection View Em Pet View E aqui definir um layout Como eu estou mostrando aqui Definir um vertical stack layout Eximindo uma imagem Aqui eu vou exibir Uma imagem Indicando que eu não tenho dados Vou exibir uma imagem Em um texto Então para isso Olha Eu vou voltar aqui Eu vou parar o projeto Eu tenho aqui no meu projeto Na pasta Resources Em Images Eu tenho aqui uma imagem Olha Que é Sem foto Essa imagem aqui Está vendo É uma indicação De que eu não tenho dado Poderia colocar Uma outra imagem Então o que eu vou fazer aqui Os meus itens Estão comentados Então agora Eu vou definir aqui Uma Em Pet View Vou vir aqui Collection View Em Pet View E aqui eu vou definir um layout Usando um vertical stack layout A imagem Aqui vai exibir Sem foto Um texto Sem dados Tamanho Large Alinhado ao centro Então agora eu vou Executar aqui Vou trazer o emulador Aqui nós vamos ver O resultado Aqui da nossa E está aqui A nossa renderização Se eu quiser aumentar Isso aqui Vou colocar aqui Um High Request Vou pôr 200 Aqui E vamos fazer a simulação Novamente Então eu vou Descomentar aqui Tenho a exibição Dos dados E vou comentar Novamente aqui E aqui eu tenho a Em Pet View Então olha É assim que funciona A Em Pet View Quando no caso aqui Item Search Não tem nenhum dado Para exibir Como eu estou mostrando Aqui agora Então seria um outro recurso Que você pode usar Para configurar os itens Da sua Collection View No caso aqui A exibição De uma Em Pet View Quando não existem dados Então era isso Que eu queria mostrar Essa semana Até a semana que vem Se Deus quiser E aí Obrigado.